Versão Life 29.990 reais principais itens, rodas 14 polegadas, 2 airbags laterais, 2 airbags frontais, 2 isofix, predisposição para rádio e indicador de troca de marcha e de condução. Versão Z em 34.990 reais principais itens, direção elétrica, ar-condicionado, travas e vidros dianteiros elétricos, opcional, rádio com blue tool e entradas USB e auxiliar 35.390 reais. Versão Intense Mais Pack Connect 39.990 reais principais itens, retrovisores elétricos, faróis de neblina cromados, media nav 2.0, câmera de ré, abertura elétrica do porta-malas, rodas flex-veil e chave dobrável. Motor 1.073 cilindros 70 cv de potência com etanol 66 cv com gasolina, torque de 9,8 kgfm etanol, 9,4 kgfm gasolina, carro mais econômico da categoria, 15,2 km por litro com gasolina e 10,5 km por litro com etanol trecho misto.